A Receita Federal recebe a partir de hoje a declaração do imposto de renda de quem perdeu o prazo encerrado na última sexta-feira. Essas pessoas terão que pagar uma multa de R$ 165,74 ou de 1% do imposto devido por mês de atraso, prevalecendo aí o maior valor. A multa máxima pode chegar a 20% do imposto devido. Quase 28 milhões de contribuintes enviaram a declaração. O pagamento das restituições começa em 15 de junho e vai até 15 de dezembro.